Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, inaugurou o Laboratório de Biossegurança para Pecuária em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Instalado na Embrapa Gado de Corte, como é chamado laboratório, esse é o mais moderno da América Latina e o primeiro de alto nível de biossegurança voltado para pesquisa, desenvolvimento e inovação em bovinos, aves e suínos. O novo laboratório está equipado para fazer testes e vacinas. Os investimentos são de 10 milhões de reais. E durante a visita a Mato Grosso do Sul, o ministro da Agricultura reafirmou a qualidade da carne brasileira. Blairo Maggi lembrou que os frigoríficos interditados por suspeita de irregularidades estão passando por auditorias. Nós temos as 21 plantas que já foram mandadas fiscais, recolhemos produtos de todas elas que estavam nos mercados, em 22 estados da Federação Brasileira nós encontramos esses produtos. Já tivemos 12 laudos sem nenhum problema. Os outros estão nos laboratórios do Ministério da Agricultura. E assim que estiver, nós vamos comunicar. O Ministério da Agricultura vai ser o mais transparente possível. Quer dizer, o mais possível é tudo o que pode ser. E nós vamos informando a cada passo que as coisas vão acontecendo. O governo federal decidiu reduzir os juros cobrados nos empréstimos consignados para servidores públicos e aposentados e pensionistas do INSS. Essa redução se deve à queda da taxa básica de juros da economia, que tem caído nos últimos meses. Segundo o governo, essa é a primeira redução desde a criação do teto de juros em 2008. O percentual caiu de 2,34% para 2,14% ao mês. A medida vai permitir, por exemplo, a migração de dívidas mais caras, como as de cartões de crédito, para uma modalidade mais barata. E novas regras também para o cartão de crédito. A partir de abril, o consumidor não vai poder ficar no rotativo, chamado pagamento mínimo, por mais de 30 dias. A ideia é diminuir as taxas e os custos desse meio de pagamento. E o consumidor pode economizar até 70%. Você já gastou demais no cartão de crédito e no final do mês não teve dinheiro para pagar a fatura integral e optou por fazer só o pagamento mínimo? Sim. Porque ali, na verdade, eu estava pagando só o juro. Por algum motivo. Talvez não tenha dinheiro, deixe de pagar e foi muito juro. para nunca mais. É melhor você ir lá e quitar a conta com o cartão de vez e pagar tudo, no caso. E não mexer com esse negócio de valor mínimo, isso não existe, minha filha. Eu paguei um mínimo, depois eu esperei entrar um dinheirinho para poder pagar o restante, né? Aí não saiu, não entrou, eu tive que pegar um dinheiro emprestado para quitar a conta. E a conta aumentou muito? Só aumentou, só aumentou, só aumentou. Quando eu fui pagar, eu quase desmaiei. A partir do mês que vem, o temido pagamento mínimo só vai poder ser feito por 30 dias. No mês seguinte, o valor que faltava para quitar a fatura vai ser incorporado ao débito e o cliente terá que pagar integralmente, à vista ou parcelado. Como os valores não vão poder mais se acumular ao longo dos meses, é preferível que a pessoa faça um parcelamento da fatura no banco ou até mesmo pegue um empréstimo caso não tenha dinheiro para quitar a fatura. A expectativa do Banco Central é que essa resolução diminua os juros pagos pelos consumidores. A expectativa com a nova regulação em termos de benefício para o cliente é exatamente essa possibilidade do parcelamento. Todo crédito parcelado, ele implica em menor risco e, em geral, ele tem uma taxa de juros mais baixa. O economista Roberto Piscitelli alerta que é preciso saber negociar com os bancos na hora de escolher como quitar a fatura para não entrar em outra dívida. Se ele tiver a possibilidade de obter crédito consignado junto ao órgão, entidade em que trabalha, essa seria a melhor solução. É o juro mais baixo entre as modalidades que estão normalmente disponíveis no mercado. Você conhece homeopatia, acupuntura, musicoterapia, meditação ou reiki? Pois é, essas são terapias alternativas que estão sendo oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Agora, são 19 procedimentos com o objetivo de potencializar o resultado dos tratamentos convencionais e, mais ainda, melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Não, nós não estamos num estúdio musical. Essa é a sala de musicoterapia do Hospital da Criança de Brasília. Quase mil pacientes são atendidos aqui todos os anos. São problemas neurológicos, psiquiátricos, tratamentos contra o câncer e de reabilitação. Aqui, a música não é só uma diversão. Ela ajuda cada criança a se conhecer melhor e a estimula a contribuir com o sucesso do tratamento. No hospital, ele está submerso num mundo de exames. E quando ele vai para o lado subjetivo e ele adentra e descobre seus próprios potenciais, aqui na musicoterapia a gente vê muito isso acontecer, fortalece, parece que dá o empoderamento ao paciente até para lidar com a situação difícil que ele está passando. Rian tem oito anos e faz quimioterapia aqui no Hospital da Criança para tratar uma leucemia que descobriu em agosto do ano passado. De todos os remédios que ele precisa tomar aqui, a música é o único que ele recebe sem fazer careta. Com o teu canto, toco um instrumento e eu esqueço de tudo. Me sinto bem feliz. A musicoterapia é apenas um dos tratamentos ditos alternativos que estão sendo ofertados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Ela foi incluída em janeiro, junto com procedimentos como a meditação. Outras práticas foram adicionadas à lista, como a homeopatia e a acupuntura. A ideia do governo é melhorar o tratamento das pessoas e até prevenir algumas doenças. As práticas integrativas têm como finalidade muito prevenção, promoção e prevenção de saúde, o que é fundamental porque elimina outros gastos de internação, de agravamento de casos, e serve também como terapia de recuperação, de reabilitação. Ah, e quem pensa que o tratamento com a música ajuda só os pacientes está muito enganado. Eu passo 10 horas dentro do hospital e eu saio melhor do que eu entrei. E não é um trabalho que me cansa, é um trabalho que me dá energia. Trabalhar com a música dentro do hospital não é só uma... Eu não estou doando álbuns apenas. A música é um elemento intermediador entre eu e o paciente. E o crescimento é de ambos os lados. E o governo anunciou o reajuste máximo dos medicamentos para este ano. O aumento anual dos remédios será de 4,76%, o menor percentual dos últimos 10 anos. Os reajustes podem variar de 1,36% a 4,76%, dependendo do tipo de medicamento. O cálculo leva em conta a inflação, a concorrência no setor, a produtividade da indústria farmacêutica e os custos de produção. E nós ficamos por aqui, voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. NBR, uma ótima tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.